a questão do concurso público e observa cidade federal de são carlos 2015 cargo de analista de ti suporte redes questão 44 então diz assim analise a imagem a seguir e assinar a alternativa correta o que é isso aqui só que um cabo utp para trançado não blindado que ele tem quatro pares e ele possui um guia isso aqui é um guia plástico e isso é comum em cabos categoria 6 qual é a função desse plástico aqui além de encher o saco na hora de limpar ok já que o cabo categoria 6 tem um trançamento maior então esse cara aqui tem um trançamento maior que um cabo 5 e por exemplo para evitar que ele tenha perdas nesse trançamento para evitar o que né para evitar crosstalk aqui por exemplo interferência entre os pares e seguir aqui e serve para isso e para manter basicamente essa essa separação entre os pares então aquele código de cores que se tem né ou se usa branco do verde verde ou branco do laranja laranja inicialmente é para evitar que haja interferência entre os pares tx e rx então isso basicamente tem imagem vamos ver as alternativas aqui é a alternativa correta ok a trata-se de um cabo padrão coaxial para tudo não vou nem escolher a 6 uma coisa certo que para reduzir a interferência dos pares de cabos foi empregado utilização do separador ó beleza aumentando a espessura do cabo só que feito colateral né infelizmente é um cabo maior mas pessoa maior um diâmetro maior né e o tornando-o menos flexível Bom, verdadeiro aqui. Vamos ver se tem uma coisa mais correta que isso. D. Trata-se um cabo digital padrão UTMJ3? Não. E. Trata-se um cabeamento shielded twisted pair? Cabo STP? Blindado? Ou seja, cabo padronizado sem blindagem? Aqui está dizendo que é shielded. Aqui está dizendo que é sem. Com baixa complexidade, sério. Bom, então, a opção C é a correta nessa questão.